O Banco Central e a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, lançaram um estudo e um aplicativo sobre o índice de saúde financeira do brasileiro. A meta é fazer com que as pessoas conheçam os gastos. 5 mil brasileiros foram entrevistados e o resultado mostrou que a saúde financeira do país está em média nos 57 pontos de 100. O índice inédito, registrado pela Federação Brasileira de Bancos, revela que boa parte da população tem contas equilibradas, mas não há espaço para erro. Ou seja, mesmo quem é controlado não está livre do risco de endividamento. E a pandemia ajudou a derrubar muitos orçamentos. Quase 70% das famílias se declararam endividadas em junho, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Isso nos permitirá ter um retrato mais abrangente da saúde financeira da nossa população e assim nós conseguiríamos desenvolver uma nova abordagem educativa. Para ajudar o cidadão a fugir do vermelho, a FEBRABAN e o Banco Central lançaram uma ferramenta que pode melhorar a relação do brasileiro com as finanças. Vai permitir aos próprios cidadãos realizar um diagnóstico de sua situação financeira pessoal e acompanhar a sua evolução ao longo do tempo. O aplicativo foi desenvolvido de acordo com os questionários sobre a saúde financeira do brasileiro. Pessoas de todas as classes, socioeconômicas e de todas as regiões foram entrevistadas, sendo que 21% delas disseram que temem atingir uma situação financeira insustentável. 19% conseguem pagar as contas, mas não guardam para construir um patrimônio. E 14% querem juntar dinheiro, mas nada sobra no fim do mês. Ter cidadãos com maior consciência, com maior orientação, com informação, com maior engajamento em torno de sua vida financeira tem efeitos positivos para todos os setores da economia.